Hello, second grade! Tudo bem, meus aluninhos do segundo ano? Vamos continuar, vamos ter mais uma aluninha hoje das nossas videoaulas, tá bom? Depois, no finalzinho, eu vou conversar com vocês, tá? Vamos lá! Hoje nós teremos a aula do módulo 3, tá? Módulo 3, as classes 1 and 2, ok? Vamos começar! Primeira página, first page is that, ok? Vamos começar essa página. Vamos lá, a gente vai agora no módulo novo, tem uma matéria nova, ok? Introducing people, nós vamos aprender a... Introducing é apresentar people, ok? Um pouquinho mais além do que a gente aprendeu, né, das nossas últimas aulas, que foi, né, dos greetings e farewells, ok? Vamos ir mais além deles. Vamos lá, eu vou ler e vocês vão repetir aí, tá? Vamos lá! Hi, my name is Noah. This is my friend, Crazy. Agora eu vou ler para vocês repetirem, ok? Hi, I'm Noah. This is my friend, Crazy. Vamos lá! This is my friend, Crazy. Or, this is my friend, Crazy. Ok? And, nice to meet you. Ok? Nice to meet you. Vamos... O que que aconteceu aqui? Vamos lá! Hi, I'm Noah. Nem preciso traduzir que eu sei que vocês sabem. This is my friend, uh-huh, tá? Crazy. Ele apresentou a amiga, essa é a minha amiga, Crazy. E, nice to meet you, quer dizer, prazer em conhecê-lo. Ok? A você, né? Claro que a amiga dele já se conhece, ok? O segundo, a atividade, vamos adiante nessa... Ah! No nosso videoaula eu vou fazer isso ao vivo com vocês, ok? Vamos separar em duplas e fazer. Agora, no segundo, a gente vai... Vamos ler primeiro, ok? Depois eu vou falar qual é a atividade que eu quero que vocês façam. Vamos aprender. Vamos falar de eyes, ok? Eyes. Brown eyes, the color, ok? A color of eyes, ok? Second, black eyes, ok? Blue eyes, green eyes. Agora eu vou falar e vocês repetem. Brown eyes, black eyes, blue eyes, green eyes, ok? E agora? O que é isso, ó? Tall, o oposto é short. Tall, igual teacher. Teacher não é tall. Short like you, que vocês são mais short than the teacher. Fat, ok? Fat, e o thin. Teacher is tall and thin, né? Vocês lembram, né? O teacher é tall and thin. E o chubby? Chubby é... não é gordo e nem é magro, é um parrodinho, ok? Repeat. Tall, fat, short, chubby, thin, ok? E a atividade agora que vocês têm que fazer é... É circle, Chris, characteristics, que é as characteristics of Chris e a amiga do Noah, ok? Vocês estão vendo ela aqui, ok? Ó, the eyes and the body type, ok? And the... deu a altura dela, ok? Vocês vão ter que ver aqui e ver o que... Ó, the color eyes, vocês vão circle, the color eyes, qual é, desses aqui vocês vão circular. E primeiro, altura, se ela é tall ou short, pra vocês, a resposta que vocês tiverem, vocês vão going to circle. E se ela é fat, thin ou chubby, aí you're going to circle, ok? Go ahead, vamos adiante. Aqui, the third one, o último exercício, é pra vocês irem lá na página de destacar, vocês devem dizer, vocês vão estar na página 730, 140, o teacher não sabe, né? Vocês sabem que o teacher não tem o livro de aluno, o meu livro de professor não tem, tá? Aí vocês vão pegar lá a cor dos olhos, ok? Ok? Ah, você, a cor dos seus olhos, ok? E a cor dos olhos de um amigo seu, ok? Da turma. Aí vocês vão colocar aqui, o seu nome e o nome do coleguinha, ok? Ó, esse exercício é pra tirar foto, pra mostrar o Titi, esse daqui também, ok? Vocês vão tirar foto, pra o Titi olhar e mandar lá no grupo, Na segunda-feira, né? Que é a nossa aula, vocês vão mandar, depois da nossa videoaula, ou antes, também, se quem já tiver feito, ok? E aí, as duas páginas, eu quero ver fotinho de vocês fazendo e depois de feito também, ok? Papais e mamães, me ajudam aí na hora de tirar foto deles fazendo e depois a foto da página, ok? Go ahead. Próximo exercício, agora é a class 2, ok? Vamos continuar aprendendo a introducing. Vamos lá. Hi, I'm Noah. This is my sister, Carol. Agora é a sister, né? Antes ele me apresentou, foi uma amiga, agora é a sister, Carol. It's a pleasure to meet you. É um prazer. A pleasure to meet you, te conhecer, ok? Then, aqui tem uma atividade que eu vou precisar da ajuda dos dad and mummies, ou relatives, tá? Qualquer um dos parentes, eu vou pedir ajuda a uma pessoa, você vai filmar você, introducing, e vocês vão introduzir, vão introduzir, né, apresentar um membro da sua família, um sister, um brother, o dad and mother, o grandpa, grandma, ok? Vocês vão apresentar um parente de vocês que mora com vocês, ok? Vocês vão falar, I am, tananana, she is, tananana, tananana, ok? Vocês vão trocar pelo nome, o membro da família, grandpa, grandma, mother, dad, uncle, aunt, cousin, ok? E o nome do membro. Teacher, não sei como é que se fala, não sei como é que é. Me chama lá no privado e eu ajudo você a fazer. E o seu membro da família vai responder, it's a pleasure to meet you, ok? Primeiro é essa atividade. A segunda, como sempre, repetition, vamos repetir, para a gente saber como é que se fala, ok? Vamos lá. I am Noah, this is my sister Carol. Então, ó, no dia da videoaula eu vou fazer também. It's a pleasure to meet you. Vamos lá. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you, ok? Não se esqueçam de fazer o vídeo. Podem me mandar no privado. Esse vídeo eu quero no privado somente, tá? Não é para mandar no grupo. Porque eu sei que a maioria de vocês vai ficar com vergonha. Então, tá? Pensando em cada um de vocês, vocês vão me mandar esse vídeo no privado. Vamos lá. Look and circle. Agora, vocês já viram aqui, ó. Vocês vão... Vamos ver agora body type. Hair type, né? Que nós vimos o body type, que é o tipo de cor. Eye color, que é o cor dos olhos. Agora vamos ver a hair type, né? É tipo e tamanho e mais cor de hair. Hair. Hair, ok? Vamos aprender primeiro. Depois a gente vai falar qual é a atividade. Eu vou... O teacher vai ler, ok? Straight hair é cabelo liso, ok? Straight hair. Curly hair é o cacheado, ok? Wave hair é on do lado, ok? Agora, o tamanho. Short hair, que é culto. Short hair, né? Aqui é uma girl e aqui é um boy. Short hair. E long hair é cabelo comprido, ok? Agora, brown hair is the color. Brown, black, blonde, ok? Teacher. Em português, em inglês, se fala, né? Separado. Loiro de amarelo. Então, em inglês também. Amarelo é yellow e blonde é loiro, ok? Red hair é ruivo em português. Mas, em inglês, se fala vermelho mesmo, ok? Any problem. Agora, eu vou ler e vocês repetem. Straight hair. Curly hair. Short hair. Wave hair. Short hair. Long hair. Brown hair. Black hair. Brown hair. Red hair. Vocês vão fazer duas atividades nessa página. Na primeira, é o Circle Carol Hair Style. Vocês vão circular o tipo de cabelo que é da Carol. Ah, teacher, como é a Carol? Aqui, a Carol. Ok? This is Carol. Ok? And... Vocês vão circular o tipo, qual é desses aqui, e qual é a cor do cabelo dela. Ok? The Carol color hair. E depois, eu quero que vocês cut que for o do Noah. Ok? Only this. The exercise. Ok? E o Game Time tem uma atividade lá na página de destacáveis, que eu quero que vocês vão lá, procurar lá, lá pra página de 150, acima de 130, 150 que deve estar. Vocês vão te destacar que é um memory game, um jogo da memória. Aí eu quero ver vocês jogando, ok? Tá? Eu quero ver vocês filmando, vocês jogando. Ok? Depois vocês vão me mandar no privado, porque eu sei que a maioria tem vergonha. Então, vocês vão me mandar lá no privado. Ok? Finish Forte Days. Ok? A aula terminou por hoje. O teacher tá bem aqui. Hello, class. Eu tava morrendo de saudade de vocês. Ok? Então, ó. Na próxima semana... A aula foi hoje, foi longa, né? Então, ó. Na próxima... Na quarta-feira... Na segunda-feira, né? On the morning. De manhã, estaremos juntos. Vamos lá fazer a nossa aulinha. Ok? E a gente vai conversar mais um pouquinho, tá? Semana só foi a atividade do livro. Nós temos um módulo novo, tá? E depois nos vemos mais. Ok? See you. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.